Esse time, inclusive, tem nível pra jogar o Academy? Tem. Não vai ter Academy, eu não sei se FURIA, MIBR e Loud vão ter Academy, não. Não vejo as orgs fazendo isso hoje em dia. Eu acho que a FURIA vai ter sim, mano. Eu não vejo isso acontecer. Pichinha, sabe por que a gente tem que ter Academy? Porque nenhuma org BR vai pagar 200 mil jogadores de Chargers, mano. Esquece, velho. E se eles não renovarem jogadores, eles vão ter que pagar, mano. Então é melhor o time da Liga ter um time Academy com novos talentos, moldado por uma filosofia do time. Quanto você acha que o time vai gastar por ano pra ter um time Academy? Pichinha, é muito vantajoso, mano. O campeonato é online, se não precisa colocar os caras no office, você pode oferecer um salário de 4 a 5 mil reais pros caras. É um orçamento muito pequeno, perto da vantagem que eles podem ter no futuro, tá ligado? Pelo menos é a minha concepção. Mano, só de salário de 4 a 5 mil aí é 30 mil por mês, mano. Isso, tira uma pequena verba do América, mano. Olha, o time vai gastar em um ano, em cerca de 500 mil reais pra manter um time no Challenger. Você acha que vale mais a pena do que pagar 200, 100 mil de uma multa de um cara pico e levar ele? Com certeza, mano. Porque você tá falando de um time de 5 caras. Acho que o maior exemplo que a gente tem é a Fura SS, mano. Pega a Fura SS e vê o que eles fizeram, mano. E eu tava no início do projeto, velho, em 2018. A gente trocava ideia com o time Academy, a gente conversava com os caras, fazia a VOD review com os caras. E eles venderam um monte de jogador pra fora, mano. O Drop veio do Academy, o Cacerato veio do Academy. Até pros players, mano. Eu acho que até pros players é meio ruim jogar nos times Academy. Porque o cara ganha o VCB, não pode jogar o Ascension. O sonho do cara de subir pra franquia, ele só vai subir se for contratado. Não, não, não. Mas aí é questão de expectativa e realidade, paizão. Você tem que entender que você tá entrando... Por isso que eu acho que os times Academy não vão ser com nenhum jogador badalado, velho. Tem que trazer uns moleques da ranking. Eu concordo, eu concordo. Nesse ponto eu concordo. Não é pra contratar, tipo, a Hero Base, contratar a Red, os caras fodas. Marão Sato não vale a pena, Spikezinho não vale a pena. Esses caras não valem a pena entrar no time Academy, mano. Não, beleza. O Blowsing vale, ainda tem dois anos de cenário. Eu tô ligado, mas, tipo... Não sei, velho. Eu não vejo a Zorg fazendo isso. Cara, eu acho que o que acontece é isso... Tipo assim, eu não sei como é que é a visão de vocês em relação a isso, tá ligado? E, mano, obviamente, né? Porque, mano, com todo respeito, todos os moleques que jogam o VCB e todos os players, tá ligado? Só que eu acho que o VCB, mano, tô sendo bem sincero, não valida se o cara, tipo, é bom suficiente pra jogar na fronteira, mano. É o nível que tá hoje, tá ligado? Tipo assim, as Zorgs, eu acho que vale a pena elas entrarem se o nível do VCB aumentasse, tá ligado? Vocês não concordam com isso? Eu concordo. Eu acho que o nível do VCB precisa aumentar mesmo. Eita, pegou ult. Pode vir o Jaime dizer que tem interesse, que o Tisha não vai dar o braço a torcer. Ué, que braço a torcer eu não tô dando? Eu tô dando a minha opinião, velho. Que eu não acho que isso vai acontecer. Se os caras fizerem, eu vou ficar feliz. Seria do caralho ter Academy no Brasil. Mas eu não vejo hoje lá o DBR Furi investindo no Academy no Brasil, mano. Os caras não querem investir nem no Américas, mano. Quanto mais no Brasil, velho. As Zorgs enxuga tudo no Américas, mano. Enxuga, enxuga, enxuga o quanto gasta lá, velho. Vai gastar mais 300 mil no ano aqui no Brasil? Não vai, velho. Eu não vejo. Estreifou quando precisava, abriu quando achou que precisava abrir. Cara, jogou o fino do Valorante aqui. Eu acho muito vantajoso, mano. E aí, de novo, agora o Lauro traz o segundo pausa pra tentar fechar. Então, assim, foi anunciado que vai ter Chianton em 27. Pra mim, as ligas acabaram em 26. E aí tem um reset do que que ia acontecer. Mas como foi anunciado até 27, você tem pelo menos mais três temporadas inteiras de campeonato, mano. Pô, mano, se você não pegar um moleque de 16 anos hoje, ou 17 anos hoje, trabalhar esse cara, eu acho muito vantajoso, mano. O papo reto, velho. Usa pra tentar organizar a casa e fechar o quanto antes. O meu problema é o se... É, eu acho que vale a pena, mas é o mesmo problema que eu tô falando nesse papo. Tipo assim, na minha visão, não valeria a pena fazer uma porra dessa se, mano, existisse um internacional dos regionais, tá ligado? Tipo assim, não precisa ser um... Por exemplo, quem joga o Vsb, ia ser muito foda se jogasse o Masters, mas aí entra naquela discussão de que, tipo assim, time da franquia investe x dinheiro ou o quanto mais. Não, é impossível. Não, é impossível isso. Mas, tipo assim, ter um internacional, ter um internacional pra quem joga os regionais, tá ligado? Não, mano, isso daí, tipo assim, vocês acham que é muito dinheiro que a Riot investiria pra ter isso? Tipo assim, não precisa ser um ultra... A Riot já mostrou que não quer dar vaga pra Internacional pra Challengers. Por quê? Já deixou... O Léo Faria já deixou claro que é os times da franquia que tem que ter esses spots, tá ligado? Senão seria injusto com os caras. Pode complicar a execução da Laude, Jelly! Três vezes ela! Com os caras da franquia, certo? É, imagina você na franquia, fica em sexto e não vai pro Champions, enquanto o campeão do Challengers vai pro Champions. Eu tô falando exatamente isso, Tisha, por exemplo, tá com o Challengers do Japão, o Challengers do NA, o Challengers do Brasil e, tipo... Um Ascensio é um gigante, você tá falando, com todo mundo. É, e faz um Ascensio gigante, mas, tipo assim, não só o Ascensio que dá vaga pra franquia, faz o Internacional dos times regionais, tá ligado? Justo. Providão? Aham. Um mini Champions do Challengers. Eu sou 100% a favor disso, mano, mas eu acho que isso não vai acontecer. É, eu também acho que não, tipo... Eu acho que não também. Mas por um cenário de que, mano, já foi bem claro que os times do BCB, mano, tipo assim, a chance deles jogarem um Masters, tipo, é nula, é zero. Pelo menos é uma chance deles jogarem alguma coisa, pra mim. Eu acho que, tipo assim, ó, ficou... Até falei isso no vídeo que eu fiz. Eu acho que agora ficou muito claro, mano, a ideia com as ligas. Então, assim, uma coisa são as ligas que tá rodando, outra coisa é o regional. Mano, a Riot vai usar o regional de base. Acabou, velho, acabou. O regional, ele não é pra ser uma liga completa, ele é pra ser uma base mesmo, e é isso. Não é pra ser uma liga grande, não é pra ser uma liga em que os times vão viajar, é uma liga pra revelar talento, mano. Essa é a direcional da Riot, tipo assim, não tem... Eu acho que já tá muito claro isso. Não tem muito... Não sei o quanto pra eles é interessante colocar times pra jogar. Eu acho que seria do caralho, mano, do caralho. Mas o direcional da empresa hoje é esse, mano. Não tem o que fazer, mano. Eu até falei, rapaz, é a daquilha que tem mais de 25 anos hoje que tá jogando o Challenge, e eles não vai ter espaço, velho. Acabou, não faz mais sentido o que ela tá jogando. E aí vai acontecer o que aconteceu comigo quando eu jogava, mano. Porque eu tinha que trabalhar, estudar e jogar, porque não dá pra viver só do jogo. Infelizmente é isso. É, uma parada aqui, desse ponto que o Muzera falou, eu acho que pro Champions ou pros Masters, tinha que ter um LCQ com os times do Americas mais os Challengers da região. Então, vamos supor, o Champions é quatro vagas garantidas, você pega todo mundo do América que ficou de fora, junta com esses seis do Ascension e faz um campeonato com, sei lá, doze, quatorze times, não sei quanto vai dar, disputando mais uma vaga de LCQ, tá ligado? E aí você dá esse Internacional pros Challengers. Mas não vai ser assim, né? Já foi anunciado, então... É, eu gostaria muito que fosse a ideia que a gente tava focando aqui, né? Que era criar um campeonato assim, como tinha no LoL, né? No LoL tinha o... Passo de entrada. Não, não, passo de entrada, a gente não tinha um campeonato que juntava só Américas pra jogar? Ah, o LoL teve um, mas não valia nada, era um campeonato bem fraco, bem legal. A ideia, quero dizer, é uma ideia de um campeonato assim. Então você pega os melhores times, os dois melhores de todos os Challengers, do Lando Lazo, do NA e do BR, e você faz um campeonato de dois times legal com o público, quatro dias em algum país do Américas, né? Que faça parte do Américas, é, pra movimentar o cenário. E aí, beleza, mano, com premiação alta, da hora. Agora, tipo, não tem isso, não tem o que fazer, né? Olha como vai jogando esse campeonato aqui, o Mandi. Vai pelo céu, será que imagina? A Jubs nem desconfia, talvez. Cara, é, no final, mano, tipo assim, pelo menos é o que eu penso, tá ligado? Obviamente, eu posso estar muito errado no que eu tô falando, tá ligado? Você não quis estar errado, meu Deus do céu, mas só quando você jogou descaria aquela vez mais. É, lá é o que meia igual cachorro, né? Mas, cara, tipo assim, por exemplo, não tem... O jeito que tá agora, provavelmente, não vai ser lá mais os campeonatos... Nem ano que vem os campeonatos do DCB, né? Provavelmente não. Cara, tipo assim, fora tudo isso que eu tô falando, tipo assim, mano... Em relação a nível do campeonato, etc... Isso também tira muita credibilidade do campeonato não sei lá... Se, por exemplo, X jogador é bom, tá ligado? X jogador realmente é muito bom, é diferente, tá ligado? Tanto que você não acha que... Eu tô muito doido, mano. Mano, eu acho que... Eu acho que esse gap que você tá falando, ele já foi muito maior, mano. Eu acho que... Comemora, Mari! Comemora! 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 É muito estranho... Tipo assim, é muito doido pra pensar e... Sei lá, por exemplo, a Hero Base era um time que era... Mano, na cabeça de todo mundo, era favorito pra passar pra acento. É, 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 é... Como sobre isso que dá pra ganhar, tá ligado? Os caras fazem o primeiro split insano e o segundo split, e quando é na net, tipo assim, muda muito o jogo pra eles, tá ligado? Mano, não é muito estranho de parar pra pensar nisso, tá ligado? Mano, sei lá, não é... Sei lá, cara, eu penso muito nessas paradas. Quem tá fora, assim, quem tá jogando no mais alto nível, você tá ligado, Spaco? Olha muito pra isso também, tá ligado? Não, sim, com certeza. Mas é que antigamente era mais MW. Agora não é tanto assim, mano. Sabe por quê? Porque já tá... Tipo assim, velho... O Valorant tá sendo o último esporte dentro do ecossistema que não tem, que a Riot atua, em que a gente tá tendo a saída da LAN, né? No CS, por exemplo, isso não existe mais, men. Não existe mais LAN pra campeonato pequeno em CS. Não existe, tipo assim, CS é só campi grande, mano. Você só vai pra LAN, tipo, você joga 30 etapas de qualificatório online, e os melhores times depois que passam por LAN... É, você só vai pra... I.M. Cologne, I.M. não sei o quê... Tipo assim, ah, vamos jogar pra... Vamos na Lancoma jogar o Qualify da WCG, todo mundo... Por quê? Por quê que tem isso no CS? Por quê que esse gap diminuiu? Porque a grande maioria das orgs tem Game House. Então você cria um ambiente de LAN dentro da Game House. Então o moleque vai ser testado junto com mais quatro caras do lado, treinador atrás, uma rotina... Eu entendi o seu ponto. Só que na minha visão, MW, nenhuma LAN do Brasil, ela prepara qualquer jogador hoje pra estar na Liga Internacional. Nenhuma, mano. Não é um campeonato... Não, certo. Mas, por exemplo... Desculpa te cortar, tipo, o jeito que o CS tá agora... Eu não acompanho, tá ligado? Eu acompanho bem pouco. Eu acompanho, tipo assim, os melhores times, no campo e pico, assim... Eu assisto, tá ligado? Mas, por exemplo, nessa parte mais do jogo... Essa galera que você falou, que joga mais os qualifies, tipo, na internet, joga, tipo, pouca LAN. Essa galera tem muita oportunidade de jogar no Tier 1, por exemplo. A oportunidade deles, tipo assim... Muito moleque vem desse lugar e joga no Tier 1. Tipo, reformulações de time. Existe isso no CS? Sim, pô. Existe isso no CS. Eu não acompanho também, não tenho ideia. No Valorant a gente tá demorando mais, mas existe, mano. A história do Rops é a mais engraçada. Vocês sabem a história do Rops, jogador que tá na face hoje? Não. Não, não. A história dele é a seguinte, mano. Ele jogava na Face It. Ele começou jogando na Hub. Olha a Hub aí, de novo. Ele começou jogando na Face It, na FPLC da Face It do EMEA. Ele começou a subir. Os caras falaram que ele era cheater. Os admins removeram ele. Colocaram ele de novo, porque não tinha prova. A Face It chamou ele pra jogar do Office deles na Inglaterra, mano. Ah, não. Esse daí eu fiquei sabendo. Esse daí eu fiquei sabendo. Aham. Sim, sim. E ele amassou e ele foi chamado pra MalSports, mano. Foi isso. A história do Rops é essa. Ele passou por um time mediano e ele veio do nada e entrou na MalSports, mano. É, sim. Mas você não acha que é um caso muito, tipo, a parte esporádico, né? É um caso isolado, mas ao mesmo tempo, mano, eu acho que, infelizmente, no Valorant, a gente não vai ter isso, mano. Porque não adianta nada no Brasil os caras jogarem, se dedicarem e o Champions ser um sonho real. É um sonho real, mano. É um sonho real, é um sonho real. É um sonho real. E outra, é um sonho real até jogar na franquia no mesmo ano. Porque, assim, a Laude quer o Spike, vamos supor, já tem 18. Quero ele pra agora. Mano, não tem como. Até ele tirar o visto, até não sei o que, é no mínimo um meizinho. De burocracia pra poder subir o cara pro cara pegar um voo e ir pros Estados Unidos. Até aí já acabou o campeonato, pô. Tá ligado? É que agora vai ser diferente no ano que vem, né? Ah, vai ter mais tempo. Mas, mesmo assim, Spike, só o fato de você ter essa burocracia de ter que ir pro NA e não dá pra subir o jogador de uma... Mano, o time perdeu no sábado. Ele não pode falar, mano, vou tirar o moleque do meu academy domingo e vou subir ele pra cá, pego o voo na segunda e ele joga a próxima semana. Ele não tem como fazer isso. Tá ligado? Tanto que, pô, nenhum time da Américas fez aquela parceria que a Riot liberou. Lá na China rolou, no APAC rolou, um monte daquela parceria bilateral lá. Mas tentaram, tá, Ticha? Tentaram fazer. E por que não fizeram, velho? Porque a burocracia é uma bosta, velho. Não é burocracia, mano. Nesse caso, eu não vou explanar. Tentaram fazer e não rolou porque a org que tava do Challengers, que ia fazer a parada, tava pedindo coisas absurdas. Não, beleza, mas aí é um caso, tá ligado? Assim, no Brasil teve time que tentou fazer isso e não rolou por conta de pedidas e exigências de organizações BR. Até aí, irmão, cada um no seu quadrado, velho. Se uma org que tá na franquia quer fazer um bilateral como o Gorg do Brasil, essa org que pode perder seu melhor jogador da noite pro dia tem que se proteger também nesse aspecto, né? Mas no BR, especificamente, não rolou por conta de, assim, não entraram em acordos, digamos assim, tá ligado? Mas eu concordo com você, mano. Eu acho que, tipo... Acho que essa é a parte que mais dificulta esse sistema de visto e tal. Porque assim, vamos supor, o BBR faz uma Line Academy, aí coloca lá cinco moleques, um deles tem 18 anos, dois. O cara tá amassando. O BBR tá sofrendo lá no América. Se o BBR falar, pô, mano, eu vou subir meu moleque, vou mandar o cara daqui jogar pra lá o Challengers, que é meu time, tá ligado? Eu posso fazer essa troca a hora que eu quiser. Aí, putz, puta, tem que tirar o visto. Porque eu não posso tirar o visto antes, que tem validade, tá ligado? Essas coisas são fodas, velho. É, que nesse caso em específico é uma coisa BR também, né, Tisha? É, pô, tô falando que pra gente... O país Brasil tem problema com os Estados Unidos, mano. Porque o Chile não tem, outros lugares não tem, é muito rápido, é só Brasil, mano. Assim, isso é uma burocracia brasileira, não é uma burocracia mundial. Em todos os países tem esse problema que a gente tem. Mas, de fato, é algo pra se considerar na hora que você vai pensar em trocar um jogador, tá ligado? Eu tenho uma pergunta de leigo, por exemplo, tipo assim, vou dar um exemplo... A FURIA decide ter a FURIA Academy, os moleques que estão no Brasil, por exemplo. Eles conseguem ter já o visto pra jogar lá no NA, mesmo estando no Brasil, eles conseguem tirar esse visto? Possivelmente, eles conseguem tirar. É provando... Provando, mano, tipo assim, se precisar... Se eles tiverem um contrato com a ORG, porque esse visto, MW, é mediante ao contrato com a ORG, certo? Isso. Então, se eles tiverem um contrato com a ORG, eu acho que facilita pros caras... Pô, então isso é muito bom então. Mas será que você pode tirar o visto do atleta e não viajar? Ficar de backup, tipo, com ele parado? É, essa é a minha dúvida, essa é a minha dúvida. Sim, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que a FURIA, tipo assim, que a FURIA inscreva... Quantos jogadores podem ir numa line-up do América? Sete? Mais até? Não, é bilateral esse pacão. Você pode ir mais de cinco do outro time. É, que seja, né? Então assim, a preparação é... A FURIA vai pegar... Tem dois moleques muito bons no time da FURIA, que jogou o Academy, sei lá, o ano que vem, e a FURIA quer preparar alguma coisa pra 26. Tem dois moleques muito bons, no meio do ano a FURIA já tenta fazer um processo pra colocar os dois no rooster da liga. Mesmo que eles joguem coisa. Então você vai fazer todo o processo burocrático, padrão, pra tentar trazer esse cara. Isso existe. O problema é que custa caro, mano, também. O visto custa caro, o tempo também é chato, mas assim, mano... E aí que eu acho que entra uma coisa que eu falei há uns meses atrás, que assim, se nós brasileiros já sabemos que é um puta BO, mano, fazer coisa de contrato de jogador de visto, o planejamento do início do ano, ele é muito importante, mano. Muito importante. Ó, Spacão, o cara que falou que trabalhou com coisa de visto falou que não pode. Você só tira o visto de trabalho se você for viajar mesmo. Você não pode, tipo, tirar em janeiro pra só ir em abril, tá ligado? E é três meses, né, o visto de trabalho. É, então, pra mim esse daí seria o ponto mais importante, tipo, por exemplo, Se não der pra fazer isso, eu acho que já a Breca tem uma Academy. Na minha visão. Já a Breca, tá ligado? É, eu não sei, mas assim, o que eu imagino, tá? Pra a Riot ter anunciado, que é completamente suposição, tá? Pra a Riot ter chego e falado assim, Rapaziada, o ano que vem vai ter Academy. Eu imagino, tá? Sendo muito leigo aqui. Os caras se reuniram com os 44 times da liga e falaram, Rapaziada, é interessante ter um Academy pra vocês? E aí, a grande maioria deve ter falado sim. Eu acho muito difícil eles terem bancado isso sem conversar com os times, mano. Muito difícil. Então assim, pra mim, essa decisão de ter um Academy, ela já parte do pressuposto que muitos times apoiaram a decisão de ter os times. Eu não acho, Spaka. Eu não acho, porque não é obrigatório. Eles podem ter ou não ter, independente se o cara quer ou não quer, a Riot vai falar, tá lá. Se você quiser, você tem. Se você não quiser, você não tem, tá ligado? Independente se o cara quer ou não quer. Nesse nível, eu acho... Pô, Ticha, nesse nível, mano. Tipo assim, não rolou bate-papo nada de orgs interessadas em ter Academy. E tipo assim... Porque não é uma obrigatoriedade. É esse que tá o ponto. Eu acho que eles chamaram todo mundo e falaram, Rapaziada, interessa ter Academy? Ter a possibilidade de Academy? É, os caras podem ter falado. Pô, sim. A chance da... Eu ter a possibilidade, querer ou não, já ajuda muito. Né? Mas eu acho que deve ter rolado uma conversa prévia de times. Porque, mano, vamos por aqui. Se dos 44 times, só 5 tiverem lá na Academy, aí de fato concordo sempre com você. Aí foi um rolê, mano, feito... Tipo assim, ó, é isso aí, rapaziada. Quem quiser, aproveita. E eu imagino que essa ideia de ter o Academy tenha dois motivos, né? A primeira é visibilidade pro campeonato. Então, mano, você ter uma loud jogando no mesmo Academy ainda assim chama público, né? Uma fura, uma IBR. E segundo, pra você criar o talento na sua própria casa. Porque você cria uma filosofia de trampo e tal. Então, acho que... Mas vamos esperar. A gente tem que esperar pra ver quantos times vamos ter o Academy, né? Eu acho que o Academy vai ser muito mais worth em outras regiões do mundo. EMEA vai abusar bastante. Tem um Academy. O próprio NA, que é um Academy, faz sentido. E eu acho que outras regiões vão sofrer. É. E o Brasil, é uma... Brasil barralatã, é uma das que vai sofrer. Vai sofrer muito, eu acho. Pra Academy. Porque, por exemplo, o Academy do EMEA, você já chegou a ver quantos campeonatos existem no VLR dentro do EMEA, mano? Mas é isso. A Challengers França, a Challengers Portugal, a Challengers Espanha... A Carmine pode ter um Academy pra França, onde eles fortalecem a marca dele na França diretamente, o público e etc. Faz muito mais sentido pro time da Turquia, a FUT, ter um Academy na Turquia, tá ligado? Porque você leva a força do EMEA pra essas regiões que são os seus países, mano. Por isso que eu acho que no EMEA faz mais sentido. É exatamente o que a gente gosta, o que a gente quer ouvir de uma lãzinha... Mas vamos ver. Mano, sonho ideal. Valdi, BR e FURIA, as três terem Academy. Seria do caralho. Mas eu não acho que vai acontecer. Seria muito pica. Até pra... Mano, igual vocês falaram, pra visibilidade... Mano, ia aumentar muito. Na minha visão, ia aumentar muito a visibilidade. Ah, eu adorava quando eu competia, né? Exatamente. Tanto delicado, né, mano? Muito, velho. É, cara, o cenário... O cenário de Valorant, ele ainda é um cenário que, tipo assim... Eu imagino... E eu sinto que o mental é uma parada que o VR precisa trabalhar, tá ligado? A gente sabe que esses dois times têm muita bala. E por enquanto, eles não voltaram atrás, mano. Tem também um estratégico muito bem roado. E pelo visto, não vão voltar. Mano... Se foi anunciado o Champions em 27 no América, esquece, mano. Mas tá em 24 ainda. Três anos ainda, velho. E vocês viram que vai ter agora... Não são mais três vagas garantidas e uma de ponto, né? São duas garantidas e duas de ponto. Ou seja... É, foi anunciado. Duas garantidas. Top 1 e top 2 do segundo split. E duas de ponto, mano. Nossa, eu achei que ia manter ainda... Eu não tinha entendido isso, mano. Pra mim ia ser uma vaga de ponto. O que mais cedo vocês estavam falando do Academy, do LoL? Do Valorant? No LoL é assim hoje, né? Tipo, antes os caras iam pro Office da LoL e tudo mais. E a LoL fazia um investimento muito alto. Hoje os caras não vão nem pro Office. Você joga de casa... Sim, só que na franquia do CBLoL é obrigatório, né, velho? É, é obrigatório ter o time, né? É obrigatório, velho. Muito time, se não fosse obrigatório, muito time não teria, velho. Pra mim não vale a pena hoje ter um time, né? É, acho que não. Tem nem campo pra jogar, mano. Não é mais obrigatório? O Academy do LoL não é obrigatório? E a partir do ano que vem vai ter um Mundial de Academy, vai. Não sei. Vai, vai. Ou é esse ano? Já tá, já. É, vai ter um Mundial de Academy. Eu acho que é esse ano vai ter uma Libertadores do Academy, que o pessoal falou, velho. Sim. Que a Pen do Brasil já tá... E vai ter... É, a VKS ou FURIA tá disputando a outra vaga, não é um bagulho assim? Isso aí, isso aí, tio. Ah, é um bagulho pra fazer, mano. É uma Libertadores, assim, do Academy. Pô, dá maior experiência pros caras do Academy, tá ligado? Já jogamos internacional e tal, é muito louco, velho. Vou jogar no Academy do LoL. Acho que você daria pra um bom Academy, Coreia. Você acha que eu daria? Daria.